Bem-vindos, velhos amigos, para mais um unboxing aqui no canal, desta vez de um jogo para Playstation 4, o Daymare Black Edition. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal para a gente continuar trazendo mais conteúdo, mais jogos, mais informações aí para vocês. O Daymare Black Edition não é um jogo novo, já tem aí um ou dois anos que ele saiu, eu tenho ele parado aí faz um bom tempo, já deve fazer mais de um ano que eu comprei ele, sério mesmo, faz tempo que eu comprei ele, não sei quanto tempo não, mas faz muito tempo que eu comprei esse jogo. Eu mantenho meus jogos lacrados quando eu não vou usar eles, entendeu? Eu tenho uma fila enorme de jogos ainda para jogar, e quando eu compro um jogo usado, ok, beleza, até testo ele lá. Mas quando eu compro um jogo novo, eu deixo ele lacrado, deixo ele guardado, e quando chega a hora dele, eu vou lá e abro ele e jogo, que é o que está acontecendo com esse aqui. Chegou a hora de eu jogar ele, finalmente, estou meio atrasado, mas beleza, né? Daymare Black Edition. A história dele é a seguinte, cara, ele é baseado, o estilo dele é um survival horror, bem na linha do Resident Evil. Inclusive, eu vi em algum lugar, eu não fiz uma grande pesquisa para isso, mas eu lembro que eu vi em algum lugar sobre ele, que os desenvolvedores dele estavam trabalhando num projeto de Resident Evil, e aí, como saiu Resident Evil 2 Remake, eles desviaram e resolveram fazer esse aqui, que é bem na linha Resident Evil. Vou jogar, gosto da franquia Resident Evil, acredito que eu vá gostar bastante desse jogo também por causa disso. Vou falar uma coisa para vocês aqui, eu joguei o Resident Evil 5 agora, sério mesmo, eu nunca tinha jogado Resident Evil 5. E eu estou com uma, como eu falei, tem uma lista enorme de jogos para jogar, o Resident Evil 5 era um que estava no Play 3 lá, fazia tempo para jogar, eu joguei agora esses dias, e meu, não achei tão ruim não, cara. Tem um monte de gente que fala mal pra caramba do jogo, e eu gosto dos Resident Evil, eu joguei todos os outros. Aliás, mentira, falta mais um último para eu jogar, que é o 6, e esse sim também disseram que não é grande coisa, né? Mas eu estava esperando algo horrível no Resident Evil 5, e eu gostei, cara, gostei bastante, achei um jogo bem legal. E agora vou jogar o 6, mas antes de jogar o 6, vou jogar esse aqui. E eu sei que muita gente não gosta do 6, né? Mas eu estou com ele aí, vou jogar ele e tal. Bom, vamos lá. Hoje é Daymare Black Edition, que é uma ediçãozinha um pouquinho diferentezinha do normal. Tem algo que eu vou trazer aqui, tem algumas coisinhas aqui nela. Back to the roots of survival horror. Ou seja, né? Volte para as raízes do survival horror. Horror de sobrevivência. O que é que tem aqui? Aqui, está dizendo aqui, parece que não tem muita coisa não, tem postcards e stickers, ou seja, adesivos e cartões aí, postais. Eu acho que é isso que tem nessa edição. Mas sem maiores delongas, vamos lá, peraí. Ah, tem alguma coisa solta aqui dentro. Vamos lá. Vamos ver o que tem dentro desta edição. Afinal, olha, faz tempo que eu estou com ele aqui, viu, cara? Faz tempo. Uma vez aberto o plastiquinho jogado fora, estamos aqui com ele. O Black Edition. A capa é legal, cara. É lisa, tá? Tem essas marcas de dedo aqui. Tem um relevo aqui no Daymare. Não sei se dá para ver aqui na câmera. Acho que não vai dar para ver. Mas a capinha é legal, bem feitinha. Agora vamos abrir a caixinha. E vamos ver o que tem dentro da caixinha, que é o que é importante aqui para a gente, né? Aqui, com certeza. Não vai ser muita coisa, mas tem esses postcards, tem esses adesivos. Tem esse... O jogo em si, né? Vamos lá. Já deu para ver alguma coisa saindo aqui. Vamos lá. Bom. Adesivos Daymare. Aqui tem um, dois, três adesivos. É isso aí. Aqui. Folhinha de adesivos. O que mais tem aqui? Os postcards. Um, dois, três. Samuel, Raven, Liev. Vamos lá. Liev é esse aqui. Esse é o Raven. E esse é o Samuel. Provavelmente os personagens do jogo. Desculpem aí não ter uma informação precisa, porque eu nunca joguei esse jogo. Como eu disse, eu deixei ele quieto na fila dele, para a hora certa. E, por fim, acabou. É isso mesmo. Fecha a caixinha. Põe a caixinha aqui. E aqui está o jogo. Daymare. Tá aqui. Tem alguma coisa... solta aqui dentro, cara. Abrindo o jogo. tirando o envólucro dele. Essa é a capinha do jogo, né? Dá um zoom aqui. Outro zoom aqui. E abrindo o jogo. Ai, que pena, hein? Caixinha aqui veio quebradinha. Tem um plastiquinho aqui, ó. Ele tomou alguma bifa aí no meio do caminho. Que pena. Não sou muito fã disso. Mas paciência. Pelo menos o jogo está preservado aqui. Aqui está o... O jogo. Mas está aí. Infelizmente, ele veio com um dano na caixinha. Mas ela fecha bem. Um dano inteiro na peça. E está feito aí o unboxing do Daymare Black Edition. Deixa eu pôr de lado aqui para caber tudo na... Caber tudo aqui na tela aqui. Que não é grandes coisas de tamanho. Eu não fiz com a grande angular. Fica nessa dificuldade aqui para caber todas as coisas. É isso. Esse é o conteúdo desta versão Black Edition do Daymare. E eu vou jogar ele agora. Eu vou ver se ele é bom. E... É isso. Mas está feito o unboxing. Esse é o Daymare 1998 Black Edition. Curtiu o conteúdo? Deixa o like. Se inscreve no canal. Se puder, faz um comentário aí. Ajuda o canal a crescer. Para que eu possa continuar trazendo o melhor que eu puder. Aqui de Portugal. Para todo mundo que quiser assistir. E conheça a língua portuguesa. E... É isso aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.